Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Feliz Páscoa para todos, mesmo que atrasada, mas eu deixei, acho aqui embaixo do último vídeo, e no meu Instagram, coloquei Feliz Páscoa. Aqui foi uma Páscoa tranquila e feliz, graças a Deus. Espero que a de vocês também tenha sido. E já estou retirando tudo, as coisinhas, aí vou mostrar um pouquinho para vocês. Agora eu tenho que guardar. Aqui, coisas de porta guardanapo, que eu coloco em forma de coelhinho, mas eu coloco para decorar também. Aqui é para pacotes, mas também decoro a casa. Para fechar em algum pacote. Ali as coelhinhas, que a mamãe ainda está lá dentro da redoma. Os coelhinhos. Ainda não tirei os ovinhos da arvorezinha, nem os coelhinhos. Agora eu vou ter que guardar tudo bem direitinho, porque eles no ano que vem vão estar perfeitos, como sempre eu guardo e sempre faço coisas diferentes. E os que eu já fiz estão novinhos. Porque eles estão novos, ó. Os tecidos, tudo limpinho. Eu cuido muito minhas coisinhas. Então, a gente guarda e no próximo ano tem bastante coisinha. Vai acrescentando. Aqui ainda está bagunçado, mas também tem mais coisinhas. Aqui também tem. Para guardar. Aqui eu já dei uma mudada. E ali também, mas não sei se vai ficar assim. Aqui eu já tirei as coisas de Páscoa. Já dei mais ou menos uma organizada. Depois eu vou ver ainda como é que vai ficar. Aqui. Se eu vou deixar assim, se eu vou mudar. A guirlanda eu só tirei o coelho. Tem iluminação lá da rua e fica meio escuro. A claridade da rua. Na sala já está as capas das almofadas para trocar. As coisas que tinha aqui na sala. E agora eu já vou trocar almofadas. Guardar as coelhas. Aqui está as coisinhas que decoravam a minha sala. Também tem que tirar todas as suas capas. Trocar. Aqui está as almofadas do sofá. E a família de coelhos. Esses coelhos eu uso às vezes até durante o ano. Que eu adoro. Essas todas tem que trocar. Eu já estou mexendo na decoração. Aqui já tirei as coisinhas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Uma boa semana a todos. Obrigada por assistir. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.